Campeonato Brasileiro da Série B Hoje a bola rola às 18 horas para a Vila Nova e Havaí Vila está lá na parte de cima da tabela O quarto colocado com 38 pontos vai pegar o Havaí Que está na 16ª posição com 21 pontos Quer dizer, o Vila tem quase o dobro dos pontos do Havaí Por isso é muito favorito no jogo de hoje Às 18 horas no Anésio Brasileiro Alvarenga O técnico da equipe do Vila Nova já está com o time escalado Vai jogar com o Denis Júnior, Léo Duarte, Donato, Doma Mais o Rodrigo Gelado, Ralf, Igor Henrique e Luciano Naninho Lá na frente o Guilherme Paredes, o Henrique Almeida e mais o Neto Pessoa Essa é a escalação do Vila Nova para o jogo de hoje contra a equipe do Havaí Um detalhe, o Luciano Naninho depois de 22 rodadas Ele tem a oportunidade de começar jogando na equipe do Vila Nova Torcedor aguardou e o treinador então escala o jogador Luciano Naninho Ali no meio campo da equipe do Vila Nova para o jogo de hoje contra o Havaí Casa cheia, transmissão da Rádio Bandeirantes Goiânia Narração de Túlio Isaac Vamos contar com a sua audiência